Não temos data definida ainda, não tem uma data certa. A gente tem uma previsão, porque a vacinação do grupo com comorbidades, ele é o próximo após o término dos idosos. E a gente está praticamente no final da faixa etária dos idosos, que iniciamos já no município a idade de 62 mais, um pequeno grupo dessa faixa de idade. Então iremos continuar e acredito que ao longo da próxima semana essa faixa deve avançar. Comorbidades é o termo que a gente usa para falar daquelas pessoas que têm um problema de saúde, que faz com que ela conviva de forma crônica com esse problema de saúde. A lista que o Ministério traz é uma lista ampla. Nem todas as comorbidades fazem realmente parte do grupo de vacinação contra a Covid-19. Aquela pessoa que tem uma determinada doença, ela tem maior risco de ter forma grave ou mesmo ir a óbito por conta dessa situação, se ela contrair a Covid-19. Então esse é um dos critérios que o Ministério utiliza para escolher quem vai ser vacinado num primeiro momento, num segundo momento. Então seguindo isso. Todo diabético que usa medicamento ou insulina, ele é parte desse grupo. As doenças pulmonares, aqueles problemas de pulmão, são inúmeras, mas aí já é um grupo grande que não são todas que vão entrar. A hipertensão arterial, aquele paciente que tem a pressão alta, que a gente fala, né? Ela também é um grupo grande de pessoas e foi definido que algumas situações de hipertensão arterial ou de pressão alta vão entrar no critério para vacinação. Os problemas cardíacos, né? Também é uma série de problemas cardíacos. A gente tem todas essas informações bem especificadas no plano nacional. É uma informação que está disponível no site da Prefeitura ou mesmo do Ministério da Saúde. Então é de ampla divulgação, né? Doença cérebro-vascular, entram aquelas doenças que a gente conhece pelo derrame. O AVC. O AVC, que é o termo mais técnico que a gente usa. Então esses são os que estão elencados aqui. As doenças renais, dentro das doenças renais, ela é bem específica para aquelas doenças renais mais graves. Aqueles pacientes que fazem hemodiálise ou diálise peritonial, que são os tratamentos mais invasivos, né? E as pessoas que têm uma imunossupressão, que têm a imunidade mais baixa, né? Aí por diversos motivos, né? Algumas doenças hematológicas, que são doenças do sangue. A obesidade mórbida, que daí é avaliada com um índice de massa corpórea acima de 40, que daí indica realmente um grau elevado de obesidade. Síndrome de Down e a cirrose hepática. Na fase 1, pessoal, entra quem tem síndrome de Down acima de 18 anos, qualquer idade. Quem tem doença renal crônica acima de 18 anos, qualquer idade. Gestantes e puérperas. O que são puérperas, Helen? Puérperas são aquelas mulheres que tiveram bebê em até 45 dias, né? O período de puerperio, que é esse período pós-parto, que a gente chama, ele dura 45 dias. E é bacana a gente reforçar aqui que nessa fase 1, somente as gestantes ou as puérperas que têm comorbidades, né? Então nessa fase 1, é só as gestantes e puérperas que já têm alguma comorbidade. E também dentro da fase 1, além do síndrome de Down, pessoas com doença renal e gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente. Vai continuar basicamente sendo chamado as faixas etárias. Então esse pessoal aqui, que tem deficiência permanente ou que tem comorbidades, no início da vacinação, somente os que têm entre 59 e 55 anos. É isso? Isso. Os portadores de deficiência, também é importante falar que nesse primeiro momento, são os portadores de deficiência que recebem o BPC. Fase 2 a gente tem o restante dos pacientes que estão das outras faixas de idade das comorbidades, então todos os outros. E as gestantes que não têm comorbidades, gestantes e puérperas, independente da condição de saúde, né? E aí, em relação ao grupo de deficientes, também que continua, ainda sendo com relação aos que recebem BPC, mas também escalonado conforme a idade. Não tem nenhum teste concluído da vacinação em crianças e menores de 18 anos. Então todas as informações que nós estamos passando aqui, valem para pessoas que já tenham acima de 18 anos. Que é o caso de quem tem síndrome de Down, doença renal crônica, gestantes, puérperas, né? E pessoas com deficiência permanente e comorbidades, que nesse início é de 59 a 55. Todos os que têm comorbidade, ou algumas situações da gestante com comorbidade e do paciente que tem comorbidade, uma doença crônica, ele precisa apresentar uma declaração do profissional de saúde de que tem aquela comorbidade e qual é. Essa declaração vai ser realizada, é um documento único que vai ser utilizado tanto pelo serviço público quanto pelo serviço privado e as pessoas vão apresentar no momento da vacinação. E aonde ela pega esse documento? Esse documento é assim, as pessoas que são acompanhadas já pelas unidades de saúde, que não há necessidade das pessoas já na segunda-feira irem na sua unidade de saúde para buscar o documento que aguardem, porque as unidades estão se organizando para já ter esse documento já previamente preenchido para quando for realmente a necessidade da pessoa pegar e levar para a vacinação. Então, esse documento, essa declaração vai estar disponível no site da Prefeitura para que todos os profissionais de clínicas privadas ou outras possam acessar e também o próprio paciente. Então, eu posso imprimir no site, entro lá, imprimo e posso levar para o médico que me acompanha. A síndrome de Down, por padronização, o município escolheu fazer todos da mesma forma. Então, pode ser o profissional que o acompanha em outros serviços, por vezes, se ele acompanha, porque normalmente o paciente com síndrome de Down tem alguma outra comorbidade associada, não só por ser síndrome de Down, né? Então, segue o mesmo critério. Esses pacientes, a orientação do Ministério é que seja feito em loco, quer dizer, fazer dentro da própria clínica que ele faz a hemodiálise. E os que fazem diálise peritonial, que por vezes fazem em casa, esses serão vacinados em casa. Então, a gente tem um levantamento já dos pacientes que fazem acompanhamento desses serviços, né? E aí, a vacinação vai ser acordada com a clínica que faz a hemodiálise. Quem recebe o VVC não precisa, porque daí vai ter realmente uma lista de cadastro já antecipadamente, e ele estando o nome na lista, ele poderá fazer a vacina. E aí, a vacinação vai ser acordada com a clínica que faz a hemodiálise. E aí, a vacina vai ser acordada com a clínica?